Oi! Oi, amor! Olha o que eu trouxe pra você, meu bem! Ai, que lindo! Vem cá! Nossa, minha princesa, eu tava morrendo de saudade de você. Abre, abre, abre o seu presente, vai! Vou abrir. Olha que fofinho! Amor! Eita, mas você tá querendo coisa errada, hein, com isso aqui? Tá mal intencionado. Coisa errada não, meu bem, o que eu quero é o certo. Nossa, ela é linda, adorei, mas você tá muito mal intencionada, hein? Ô, meu bem, você sabe que você é o único do meu coração, o melhor para melhor. Nossa, linda mesmo, hein, mas você tá mal intencionada, hein? Senta aí. Senta não, bebê, você vai colocar agora essa camisola pra mim. Bora, bora, bora. Tá bom, eu também tenho uma surpresa pra você, vou colocá-la, tá? A senhora, não é ideia? Ai, que medo, você tá mal. Nossa, que medo. Mulher, esse controle, a gente tem que dar uma lição nele. Esse momento, olha, eu te dou uma ideia, a gente vai desmascarar ele hoje. Como ele esconde o carinho, ele é casado comigo? Por que? Ó, vida, como que ele tem coragem de fazer isso com ele? Mulher, ele não tá fazendo isso só com você não, ele também tá fazendo isso comigo. Já tem um ano que a gente tem relacionamento e ele nunca passou na minha cabeça que ele era casado e vai ter um filho. Nossa, cara, ele acabou com a minha vida e meu pai me avisou tanto sobre ele que não era pra eu casar com ele. E agora? Então, fala pra minha família. Antes de você falar pra sua família, e eu? Que ele marcou um noivado, falou com toda a minha família, agora eu não sei com que cara que eu vou chegar lá e falar que ele é um safado. É, nós duas estamos bem encrencados, mas a única coisa que a gente pode fazer é que o jeito nisso é desmascarar ele hoje. Ô, amor, que demora, amor, tô ansioso aqui. Olha como eu te arrancado nesse banheiro agora, amor, vem logo, vem logo. Ó, espera, eu tinha uma ideia, tá bom? Amor, pega isso aqui, ó, venda seus olhos. Ô, amor, como assim, venda seus olhos? Vem, vem, pega aqui logo, vem, vem. Você fez sua surpresa agora é a minha vez. Olha, não é pra estar enxergando nada, hein? Amor, você não tem, hein? Você tá sapequinha aí, meu bem, manda logo, meu nome, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Um copo na cama, vai, deixa os olhos. Tá bom, tá bom, bora. Uh, tô sedento hoje. Você tá aí na cama? Mais dois minutinhos, já tô chegando. Tá bom, amor, hoje eu tô sedento. Por que você vai apontar comigo hoje? Ah, mas eu te pego. Você tá aí sem vergonha. Não tem nó, Chica. Calma. Cara, eu não tô entendendo nada. O que você tá fazendo com isso? Por que você entregou isso pra ele? Até agora, vamos sair nós duas. Aí não vai ter como ele escapar. Ou ele assume logo de uma vez essa palhaçada que ele tá fazendo de uma vez por todas. Ô, meu filho, estamos ouvindo isso que agora a mamãe vai surtar. Vamos. Amor, você não tá enxergando nada não, né? Amor, não tô enxergando nada, mas você não tá entendendo como eu tô doido pra enxergar você, minha delícia, minha gostosa. Vem. Então é o seguinte, agora a gente vai fazer uma brincadeira. Você vai ter que meio poupar primeiro com os olhos vedados, tá bom? Vem, vem, amor. Vem logo, vem logo. Nossa, amor, mas... Peraí, esses passos tão fininhos demais, meu bem. Eu tava fazendo uma dieta, você não percebeu, não? Mas, amor, mas sei lá, eu gosto de uma pessoa mais fofinha, meu bem. Amado demais. É, meu bem, por outro lado, sua pele também tá bem macia, meu Deus. Ah, meu amor, é porque eu passei os melhores hidratantes pra você. Peraí, vai. Alana? Tá surpresa, seu sem vergonha? Explica, Natan, agora, explica. Você tava casado com ela, não sei quantos anos, e ainda me pedindo e noivado. Meus amores, o que vocês estão fazendo juntas? Me conta essa história. Meu Deus do céu, meus amores. Meus amores? Cria vergonha, Natan. Você me deixou lá sozinha em casa pra estar se treinando com ela? E já faz tempo isso, né, que eu fiquei sabendo. Não, e o pior, eu fiquei saindo aqui da minha casa dizendo que ia trabalhar à noite. E eu ainda acreditei nessa palhaçada. Amor, 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 calma, calma, que pra tudo tem uma explicação, meus amores. Calma, eu vou explicar pra vocês. Ah, é? Ah, é? Que explicação você pode ter pra isso, Natan? Tem explicação, não. Calma, eu vou explicar pra vocês. Por quê? Ó, você é meu amorzinho. Olha, eu sou fofinho, o jeitinho que eu gosto, minha delícia, meu Deus do céu. E você nem se fala, olha, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Não, vocês dois são meus amores. Então, meu coração é grande e cabe em vocês duas. Por que eu não posso amar as duas? Por quê? Não, pera aí, eu não tô entendendo direito. Olha pra vocês onde você tá falando, cara. Isso é ridículo. Amor, vamos ser sinceros aqui. Uma completa a outra. Já faltou amor pra você? Já faltou pra você? Eu dou o loucura com você e não com você também. Nunca faltou nada pra você, em dúvida. Agora vai reclamar. Vai dizer que o pai não é gostoso. Tá gostoso? Aqui o seu gostoso. Minha fofinha, faz isso comigo não. Você sabe que o pai te ama. Não faz isso comigo não. Ah, é? Eu amo, senhor. Eu também te amo. Oh, meus dentes. Vou falar pra vocês. Já bateram em mim. Tapas de amor não doem. Vocês já colocaram a rama pra fora? Então vamos resolver isso da melhor maneira. Eu amo as duas. Ah, e outra. Você não entra mais lá em casa não, beleza? Tenho hoje. Lá no escritório do meu pai que eu pedi o divórcio. Amor, esquece esse negócio de divórcio. Vamos botar seu pai nesse negócio não. Vamos resolver esse negócio aqui, meu bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos resolver. Ah, vai. Vai dar muito certo. Na hora que você sair aqui da minha casa e não vai ser que eu nunca mais... Amor. Amor. Você está esquecendo daquele detalhe? Da nossa viagem pra Maldivas que você pagou. Amor pra gente. Você vai querer mesmo terminar comigo? Pensou nós dois lá, curtindo a prainha, a nossa história? Eu e você, minha fofinha delícia. Ah, eu já entendi tudo. Agora que a ficha foi cair, você está comigo por interesse. O tempo todo que você esteve comigo foi por causa do meu dinheiro. Esquece, viagem. Me esquece. Pois é, Bebê. Eu estou vendo que você está muito descompensado. Vamos fazer o seguinte, então? Será que você está falando aí? Vem, mamuzinho. Vamos lá pra casa, Ananinha. Vem comigo. Vem com seu amorzinho. Me solta. Vem com seu amorzinho. Me solta, Natan. Some da minha vida. Some da minha vida. Eu não quero mais te ver lá em casa. Você não vai ver nunca mais. Um centavo, meu. Ô, meus amores, você só pode estar ficando louca. Vocês estão pegando pesado demais comigo. É eu, seu Natrazinho. Seu Ursinho. Ah, então eu tenho uma proposta melhor. Hum, escuta. Vamos fazer o seguinte, você não quer ficar com as duas? Você não gosta das duas? A sofinha e a deusa? Então, agora você vai bancar eu e ela com o seu dinheiro no seu bolso. Porque o dinheiro nosso você nunca mais vai ver. Isso mesmo, quer ficar comigo? Vai ter que me bancar mesmo. Deixa eu falar do bebê. Tudo que eu precisar. Não vai ter um centavo do meu pai, não. Nem meu. Amor, sério mesmo. Bala aqui a situação do pai. Gente, não tem nada aqui, bebê. Então, beleza. Já que vocês querem ficar nessa situaçãozinha de vocês aí, então eu tenho dinheiro nem pra pagar meu pai embora. Tu acha mesmo que eu vou bancar duas mulheres. Já que vocês não querem, tem quem queira. Beijo. Olha aí, Alana. Eles só querem o nosso dinheiro. Karen, mas pelo menos a gente se livrou desse interesseiro. Tá rapado. Olha, essa criança que já tem madrinha, você falou do enxoval. Eu tô louca pra gastar um dinheirinho com criança, se você me permitir. Sério, Karen? Olha, eu fiquei tão encanada do Natan, atrás dele o tempo todo, que eu não tive tempo pra comprar nada. Mas a gente pode andar no shopping e procurar pra ver se a gente achar algo. Mãe, você já sabe o sexo? É menino. Então vamos lá comprar umas coisas com o Frederico?